Secretário-Geral da Federação Internacional Cruz Vermelha, o Primeiro-Ministro coalia quando envolve o jovem e desenvolvimento nação. Secretário-Geral da Federação Internacional Cruz Vermelha, no crescente vermelho sexta-não, a sua rumo ao Primeiro-Ministro, Cairala Senana Guzmão, que o colega quando envolve o suporte a jovem Sira e o programa Sira, que temática hoje, que ele muda o jovem Sira no carácter no conhecimento e contribui para o desenvolvimento timor-leste-não. Of course, we covered many topics, but the... A discussão sobre o topo que a jovem Sira, que ele muda o jovem e desenvolvimento de timor-leste-não. Ele muda o suporte a jovem e desenvolvimento de timor-leste-não. Ele muda o suporte a jovem e desenvolvimento de timor-leste-não. E a encontro que ele muda o suporte a jovem Sira e o suporte a jovem Sira. Ele muda o suporte a jovem Sira e o suporte a jovem Sira. Ele muda o suporte a jovem Sira e o suporte a jovem Sira e a jovem Sira. Obrigado.